Clube de Golf O que é isto? Este troféu é para o golfista que é o melhor pontuação. Puxa, então é de brilho. Vai ser fruguesa. Obstáculo de Areia Só falta um buraco. Obstáculo de Alegre 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 de golfe. Você ganhou! Hã? Eu ganhou? Sim, pela pior pontuação. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Aplausos